E aí galera, tudo beleza? Sou o Senna, dono do Corsel Compressor. Galera, eu tô aqui no terceiro projeto aqui do Corsinha Max 2010, Frente Montana, né? Se você estiver me acompanhando, foi feito escapamento, uma grade personalizada, e uma coisa que eu tinha dificuldade, galera, era abrir o porta-mala. Aqui ó, esse carro aqui não tem opção de você abrir ele aqui, entendeu? E também não tem opção de abrir lá dentro. Então você chega com a compra, colocar a chave aqui e abrir. E aí eu cheguei e fiz o que? Coloquei esse carinha aqui ó, quer dizer, vou colocar né, vou mostrar pra vocês como é que faz pra poder abrir no controle e no botão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o botão. Então galera, aqui ó, eu consegui esse kitzinho aqui de botões, original do Corsa Premium. Isso aqui foi os brother meu lá do Desmancha Automogi, eles conseguiram isso aqui pra mim, me enviaram aqui. Aqui vocês tem a opção aqui ó, de destravar a porta, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. E aqui, vai abrir o porta-mala. Só que tem um porém galera, porque assim, esse carro não foi projetado pra ter porta-mala elétrico. Então você não consegue abrir o porta-mala por causa das duas fechaduras. Ele tem a parte 1 e a parte 2, igual a porta normal. Aí o que que eu fiz aqui ó? Aqui foi colocada uma borracha aqui dentro, ó. Essa borracha, quando você apertar lá dentro, ele empurra a tampa pra fora. Ó. Parece dura, mas com a tampa não é. Agora sim, vamos dar continuidade aqui, depois eu mostro pra vocês funcionando. Então, como eu já marquei aqui ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu marquei com o próprio motorzinho, eu coloco o motorzinho no lugar, que é bem prático. Esse por original. Galera, não modifica quase nada no carro aqui, é bem simples de colocar. Marcou aqui, vem com a furadeira ali. Ó, e não esquece, hein? O óculos. Aí você vem aqui agora, coloca o motorzinho no lugar, ó. E outra coisa. Esse aqui, Você vai ligar o azul, Que é o fio massa, né? Ou terra, como Vocês conhecem. Então, esse aqui ó. O azul vai ser o fio massa, ou terra. Depende da maneira que você fala, negativo. E esse aqui ó, é o positivo, né? Que vai vir lá da frente. Que é do auxiliar do alarme. Ou do botãozinho. O botãozinho pra abrir o porta-malas. Aqui agora galera, só colocar aqui no lugar, ó. Que é bem simples, tá? Vamos pegar os calinhos aqui. E aí você aproveita o próprio, O próprio buraco aqui, já original. É, só que os parafusos aqui estão errados. Esse aqui já não dá certo, ó. Eu troquei o parafuso. Então ó, já que eu achei o parafuso, né? Vamos voltar aqui. É, o fone que você fez aqui, Você vai fazer o que? Utilizar ele mesmo aqui ó. Como terra, ou massa, Ou fio negativo. Como vocês quiserem chamar ele, né? Aqui ó. Você vem e coloca ele aqui, ó. Só que esse aqui ainda tá pequeno. Vamos colocar o maior. Vamos colocar esse aqui, Que esse aqui é o que vem do kit. Pronto, aí você acabou de fazer a ligação aqui. Agora vamos testar, né? Quer dizer, a instalação, né? Ó, instalei, tá? Agora você vem aqui no botão auxiliar. Aqui ó. Tá bem galera, bem simples ó. Tá aqui. Segurou, ó. Viu como é fácil? Só que assim, aí legal. Aqui tá pronto. Aí voltando. Vou de antes, reforçando aqui ó. Não esquecer, Para fazer essa curvinha aqui, Para poder dar o ângulo aqui ó. E ele tem que ter esse jogo aqui ó. Depois que tiver pronto, Aí dá uma lubrificada aqui pra ficar da hora. Vamos montar esse aqui agora? Pra você ver funcionando na prática. Então, aqui ó. Você vai vir aqui agora. Coloca o... A peça no lugar aqui ó. A peça original. Aí parafuso ela aqui. Depois monta o... A varetinha, né? Que é original. E o... O legal é assim. Se você quiser cancelar a chave por fora, Você pode até cancelar. Mas se não quiser, Você deixa abrindo por fora também. Você tem as duas opções. O legal é isso aí, né? Porque você mantém o original do carro por fora. Algumas pessoas gostam de manter o original. E eu como no momento não vou pintar a tampa. Porque a tampa minha tá boa. Mas eu penso em fazer um projeto futuro, Deixar ela lisa, né? Aqui ó. Você vê que ela fica no lugar originalzinha aqui ó. Você vê aí e trava ela aqui ó. Tá? E... Só reforçando aqui ó. Por que que eu enverguei essa chapa aqui ó? Essa chapa que eu fui envergada, Porque se eu deixasse ela do tamanho dela, Que ela era, Ela não ia dar esse curso aqui ó. Entendeu? Aí aqui ó. Você vem e arruma um... Um parafusinho mesmo. E o próprio parafuso, Você já vai conseguir travar ele no motor aqui ó. Ó. Ele não cai mais porque ele fez rosca no plástico. Agora aqui ó. Você tem a opção de travar. E destravar. Então galera. Voltando a falar do parafuso né. É... Você colocou ele aqui no lugar. Eu falei. Vocês tem a opção de rosquear ele no próprio plástico. Tá? Não sei se vocês confiar ou não. Eu fiz o que? Coloquei um porquinho de plástico por cima aqui ó. Um borboletinho. Só para garantir. Outra coisa. Vocês não podem colocar ele fixado direto aqui ó. Ele não pode ficar travado direto. Ele tem que ter esse jogo aqui ó. Tanto de um lado, Quanto de outro. Por quê? Quando você virar aqui ó. Ele vai ter que mexer aqui ó. Aí você fala. Não, mas eu posso usar a vareta aqui. A vareta vai fazer o que? Vai deixar ele travado aqui ó. Se você pegar essa vareta e travar ele aqui, Ele não vai conseguir fazer esse jogo aqui ó. E você percebeu que tem o jogo do lado de cá e do lado daqui ó. Para poder funcionar direito. Ó, legal. Aqui está ele. Esse lado está parafusado. Negativo. Positivo. Aqui está ok também. Agora vamos fazer o teste. Ó. Pegou a chavezinha aqui com o botãozinho auxiliar. E outra coisa. O carro não funciona na tampa do porta-malas aqui ó. Se tiver travado aqui ó. É ter que estar travado. Aí segura aqui ó. Viu? Bem simples. O legal é assim. O módulo, ele segura o motor um pouco puxado. Então dá tempo de ele abrir aqui ó. Agora vamos fazer o teste na prática. Vamos pôr o frisinho aqui para dentro. Depois a gente vai... Isola bonitinho. Isso aqui é só teste. Ó. Agora vamos fechar o porta-malas aqui. Vamos fazer o teste agora. Ó. O que eu estou querendo dizer galera? É isso aqui ó. Tá vendo? Só fechou a primeira trava. A primeira trava não pode ficar. Porque se você puxar aqui ó. Ela pode destravar. Só que eu vou abri-la agora. Ó. Tá. Então vamos fechar as duas agora. Já que está pronto aqui ó. Quer dizer. Pronto a gente já. Vamos dar o acabamento aqui para ficar da hora. É. Vou fechar daqui agora. É. Uma coisa. Ficou um pouco mais duro para fechar. Devido a essa borracha aqui ó. Se por acaso o carro de vocês não tiver. O botãozinho lá na frente para abrir. Não há necessidade dessa borracha aqui ó. Ele abre sem ela de boa. No controle. Ou na chave né. Agora com essa borracha aqui. Você é obrigado a bater um pouco mais forte ó. Também que na primeira pancada não fechou. Você vem aqui e abre. Tá. Agora você vem e ó. É um pouco mais duro. O legal é esse aqui ó. Tá vendo? Abriu de boa. Agora eu vou fazer o que? Vou abrir o botão lá dentro. Mas esse vídeo aqui funciona bem. E vou mostrar para vocês sem a borracha como funciona. Interessante né? Ficou legal né? Agora você não precisa chegar aqui e se matar. Ó. Agora se eu tirar essa borracha aqui ó. É uma borracha bem simples. Você vê que a fecha é mais fácil ó. Vou até bater forte aí cara. Ó. Você vem aqui. Abriu ó. De boa. Agora o que acontece? Aqui ó. Eu abri lá dentro. Sem a borracha ele não consegue extravar as bus travas. Por isso tem que ter a borracha. Se seu carro não tem botãozinho lá dentro. Você tem que colocar lá dentro. Aí você não coloca a borrachinha aqui. Aí você vai ter que abrir sempre com controle. Aí ó. Entendeu? Aí vamos supor. Ele deu pó na trava. Você pode vir na chave aqui ó. E abrir uma chave também. Porque ela permanece original. Como fosse original de fábrica. Aqui ó. Um mês que mudou aqui. Você fez só um furinho aqui. Que é algo bem simples né? Depois que você colocar o forro no lugar nem percebe. Aqui não mudou nada. Tá da hora aqui ó. Agora eu vou montar ele todinho aqui. E mostro ele pra vocês pronto. É galera. Não falei pra vocês da sujeira que tá o carro né? Esses dias tava chovendo aqui. E eu não tive tempo de limpar ele. E o legal aqui é assim que parece um céu nesse lugar ó. É um passarinho cantando. É gato miando. Cachorro latino. Os bebos no boteco ó. Tem tudo aqui ó. Mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês não. Então galera vamos chegar e colocar o forro no lugar. E assim é tudo em play né? Ó. Olha como é que ficou aqui ó. Parece que é original de fábrica ó. Chicotinho aqui ó. Tudo bem feito né? E agora você vem aqui ó. Encaixa no lugar. E assim mesmo se você precisa abrir por dentro. O que vocês podem fazer? Como aqui é uma puxa e aqui é outra. Você pode arrancar esse forro aqui ó. Só puxar aqui e destravar por dentro. Se der pau né? Nesse caso assim. Se ele não tiver o miolo pelo lado de fora. No caso que esse aqui tem não é necessidade ó. Pronto galera. Aqui ó. Tá tudo montado. Forro original né? Plug in play. O único diferencial que tem. É que aqui ficou sem a buchinha daqui ó. Eu utilizei o lugar da bucha. Pra segurar o motor aqui ó. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Reforçando novamente né? Eu coloquei essa borrachinha aqui. No controle. Ele abre de boa sem essa borracha aqui ó. Só que essa borracha aqui é por causa do botão lá na frente. Como ele é duas travas. Ele só vai conseguir abrir uma. E com essa borracha ele abre as duas. Agora eu vou mostrar pra vocês o funcionamento na prática. Aí ó. Pronto. Tá? Aí vai aqui nesse campo são de abrir o controle. Ou abrir com a chave original. Ou pode abrir no botão aqui na frente. Aqui tá o botãozinho original né? Aí ó. Abriu de boa. Por isso da necessidade da borrachinha lá atrás. Galera. Obrigado mesmo aí pela força. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa invenção simples né? E você pode fazer em casa. E facilita pra caramba nossas vidas né? Obrigadão mesmo. Até o próximo vídeo hein?